Oi loucos por Jesus, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube para abençoar você com uma palavra de Deus aqui no quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre case-se com uma pessoa que... Ou seja, qual deve ser a principal característica que eu devo procurar, que você deve procurar em alguém, quando você vai procurar um marido, uma esposa? Muitas pessoas foram entrevistadas numa pesquisa recente e eles disseram o seguinte, a coisa mais importante que eu preciso ver, que eu preciso ter para eu casar com uma pessoa é a aparência física dela. Eu também não vou ser trouxa aqui de virar para você e falar assim, case-se com alguém simplesmente pela beleza interior. Não, quem gosta de ver o interior é médico legista. Então a gente tem que ter uma atração física, tem que haver. Isso é muito importante. Agora, será que isso é a coisa mais importante? Ah, case-se com alguém que tem os mesmos sonhos que você. Muito, muito importante. Alguém que tem uma visão de vida parecida com a sua, que tem objetivos parecidos. Outros disseram, case-se com alguém que teve uma criação parecida com a sua. Isso aí também seria legal, porque aí os pontos a acertar dentro do casamento seriam menores. E aí vem muita coisa. A lista lá na entrevista foi de vários tópicos, mas como eu disse, a aparência física ganhou. Mas o que eu quero deixar para você aqui é exatamente isso. A coisa mais importante é, case-se com alguém que ama Jesus como você. Gente, chega uma hora que o sexo não é o que importa, não é o dinheiro, não é nada, nada. Ó, vou te dizer, chega uma hora no casamento que os filhos se vão, a beleza diminui, a gente começa a envelhecer. Sabe o que vai ficar? O que vai ficar é o tanto que o seu cônjuge é apegado com Jesus ou não. E se não casar com esse critério, geralmente se prepare para um divórcio lá na frente. O que mantém um casamento é Cristo. Um casamento é a união de três pessoas. O marido, a esposa e Deus. Precisamos colocar esse critério novamente em primeiro lugar. Se colocarmos só a beleza física, nós estamos casando com algo que vai diminuir rapidamente, que vai sumir rapidamente. Até porque, está provado também, que depois que a gente casa, a gente deslecha com o corpo. Deixa o corpo de qualquer jeito, porque já conquistou o outro. Ei, ei, vamos colocar o critério certo. Casar com alguém crente, que ama Jesus, de preferência alguém que seja mais louco por Jesus do que você. É isso que você deve procurar. Case-se com alguém que ama Jesus como você. Pai, eu abençoo cada vida. Eu te peço principalmente pelos solteiros, que eles sejam abençoados com essa pessoa. Mas que eles busquem isso. Que eles não olhem simplesmente a aparência. Que eles não olhem simplesmente dinheiro. Nada disso. Mas que haja um laço de vidas que estão aliançadas com Jesus. Eu abençoo cada um. Os casados também. Com a tua bênção. Em nome de Jesus. Você foi abençoado com a palavra? Se foi, eu te peço que você deixe o like aí. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp que você pertence. Passa na loja do Lucinha e compra esse livraço. Em defesa do sexo incrível. E esse livro fala de sexo rasgado para homens, mulheres, solteiros e casados. Então você tem que ler esse livro muito bacana. Tem também essa bíblia aqui maravilhosa. Que é a nossa bíblia aí que mais vende. Que é a bíblia do leão. Muito linda, muito linda. Tem também camisetas como essa daqui. Adore. E lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$ 170. O frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar a vir para Israel com a minha família. Vamos agora em setembro para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. No mês de outubro vamos voltar lá para viajar para Dubai e Israel. E no mês de março de 2025 vamos para Turquia e Israel. Acesse agora o site viajeconlucinho.com.br Veja lá o roteiro, escolha lá qual a sua viagem. Veja a forma de pagamento, parcelamento a perder de vista. Escolha lá, se inscreva e venha conosco porque vai ser demais.